Bom dia, meus amigos, aqui é Reinaldo, motorista de aplicativo Uber, de 99, na cidade de São Paulo. Onde? Em setembro, eu olhei um carro pela localiza Zarp e rodei por 45 dias, e no dia 8 viajei para a Bahia, ficando lá 10 dias. Voltei para São Paulo, pois dia 23 de novembro, eu tinha um agendamento na COV para pegar um carro no dia 23 de novembro de 2022. Antes que eu pegasse esse carro, a COV cancelou meu agendamento e pediu que eu fizesse um novo agendamento. Para novo agendamento, a COV só tinha vaga para o dia 13 de dezembro de 2022. Portanto, perdi o mês de novembro e dezembro todinho. No dia 12 de dezembro, saí para verificar o preço dos carros e acabei encontrando esse quid. Era o que eu queria, acabei pegando e deixei a COV de lado. Até mais, tchau!